No Tag de volta e galera vamos falar agora da situação de Robinho no Grêmio, um jogador muito contestado que não faz nada demais aí no elenco, um jogador que muitos gremistas querem fora do Grêmio, porque é um jogador que não está agregando. Entre Robinho e Tassiano, o Tassiano agrega muito mais, isso só para vocês terem uma ideia de como o Robinho é importante no time do Grêmio, ou seja, por que o Grêmio renovaria o contrato desse jogador? E por que a gente está com esse medo do Grêmio renovar? O Grêmio pode ter aí, o Grêmio com o Robinho, um contrato de renovação automática, é isso mesmo. Então vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero falar para vocês sobre futebolteangame.com, que é um jogo onde vocês jogam no seu celular, ou no site, num computador, diretamente no site. E é só acessar, mano, futebolteangame.com, onde vocês vão desenvolver um time, desenvolver jogadores, abrir packs de uniformes, calções, montar um time dos sonhos, desenvolver um estádio e muito mais. Fazer o seu time do seu jeito que vocês quiserem e disputar competições. E vocês entrando pelo link que está na descrição e também nos comentários, é só vocês acessarem e terão 200 pontos de energia para começar. É um jogo muito da hora, galera, muito da hora mesmo. Então baixa, baixa não, né, acessa lá que vocês jogam, não precisa baixar, não precisa instalar nada, é só acessar e jogar, beleza? Então vamos falar sobre o Robinho, beleza? Então o Meia Robinho, ele está aí para atingir uma marca necessária para ativar aí a renovação automática do seu contrato. Isso mesmo, muito parecido com o que tinha lá do Thiago Neves, que ele teria que cumprir tantos jogos para aí o contrato ser renovado automaticamente e possivelmente também o valor aumentaria. E é por isso que o Grêmio também já afastou o jogador para ele se recuperar e também ver como é que vai ser aí o futuro dele. O Robinho, então, ele tem uma cláusula aí de renovação automática, como a gente já vinha dizendo. Não tem nada super oficial, né, nada confirmando o quanto tempo, qual valores, tudo mais, mas tem essa cláusula. Isso é confirmado por alguns dirigentes aí, algumas pessoas ligadas lá dentro do Grêmio mesmo. Então, faltam poucos jogos aí para que esse acordo se renove até dezembro de 2021. Como eu falei, não temos os dias, quantos jogos, né, ele tem que cumprir, quantos já foram cumpridos, qual o valor que será renovado e tudo mais. Porém, como o desempenho técnico do Meia, ele está muito, mas muito abaixo do esperado, aí, então, é possível que ele não vá mais jogar para que não se renove esse contrato. Então, aos 33 anos, o Robinho chegou em Porto Alegre como grande, aí, defasagem física, ele estava muito mal fisicamente. Infelizmente, foi, aí, então, tentando se recuperar no time do Grêmio. O próprio Renato Portaluppi, aí, afirmou que seria necessário um período de preparação. Porém, a sequência que ele deu, aí, que o Renato deu para o Robinho, não foi o suficiente, não está agregando a nada ao time do Grêmio. E é por isso que ele vai ser afastado, vai ser conversado, vai ser visto o que vai ser feito com ele. Mas, a intenção é de que a renovação dele esteja muito mais distante do que a gente imaginava. E é possível que ele não fique no Grêmio. Ainda mais que o Grêmio conseguiu contratar o Pinares, que é um ótimo jogador. O Grêmio também, agora, já está recuperando o Jean-Pierre, que está voltando aí, jogando muita bola. Temos o Isaac, temos até o Tassiano, que, de repente, vai ser negociado, mas ainda temos ele. Então, o Grêmio tem jogadores, tem jogadores que podem ser, aí, utilizados no meio de campo. E o Robinho vai acabar sendo um jogador que iria só ser gastos para o clube. Então, a ideia é que o Grêmio não irá renovar o contrato de Robinho. E isso acaba sendo, aí, um reforço para o Grêmio. É uma notícia boa, porque a gente não quer mais que o Robinho seja nem banco, nem titular do Grêmio. E muitas pessoas reclamavam, falavam do Renato, ah, porque bota o Robinho, porque bota o Robinho. Galera, o clube investiu dinheiro. O clube colocou grana no jogador. Ele estava em fase de recuperação. Ele não veio para ser aquele 10, o salvador do time, não. Ele era um jogador que o Grêmio ia tratar de recuperar para ver se desenvolvia aquele bom futebol dele. Porém, como o Robinho não é um jogador também que tem aquela característica, aquela característica de meia, pifador, habilidoso. Cara, ele é um jogador mais para a direita, lá na ponta, entendeu? Um estilo Alisson. É um jogador mais ofensivo daquele jeito. Só que, como ele já está numa defasagem física, ele não iria desempenhar um bom papel nem naquela posição. Mas, quem sabe, até essa preparação que eu vou fazer com ele, possa ser alguma forma de tentar ele em outra posição, treinar ele, ver o que ele pode agregar no time. Mas, a ideia principal é de que o Grêmio não renove. Beleza? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, pelo menos, dessa notícia. E espero aí que vocês deixem um like e se inscrevam no canal, que isso ajuda muito aqui o canal, cada vez mais. Fechou? E, gurizada, também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, MarlonNTG. E também lá no Twitter, que é no TagFoot. Fechou? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui! Fui! Fui!